Yara Tchê Tudo que eu fazia era com hora marcada Uma hora eu ia me tocar e tomar vergonha na cara Me deu a louca Terminei contigo e vou mostrar quem é que manda nessa sonra Ralei com as amigas até a hora que eu quiser Lugar de mulher onde ela quer Lugar de mulher onde ela quer Toma todas, fica louca, volta sem salto no pé Lugar de mulher é onde ela quer Lugar de mulher é onde ela quer Suzana Coelho Porque você tá ligando, tá quase pirando pra eu não sair Tu não vai me aprisionar Não ia me impedir nem se estivesse aqui Já não passa todo o tempo que eu aguentei calada Tudo que eu fazia era com hora marcada Uma hora eu ia me tocar e tomar vergonha na cara Me deu a louca Terminei contigo e vou mostrar quem é que manda nessa sonra Ralei com as amigas até a hora que eu quiser Lugar de mulher é onde ela quer Lugar de mulher é onde ela quer Toma todas, fica louca e volta sem salto no pé Lugar de mulher é onde ela quer Lugar de mulher é onde ela quer No rolê com as amigas até a hora que eu quiser Lugar de mulher é onde ela quer Lugar de mulher é onde ela quer Toma todas, fica louca e volta sem salto no pé Lugar de mulher é onde ela quer Lugar de mulher é onde ela quer Lugar de mulher é onde ela quer É onde ela quer Lugar de mulher é onde ela quer Aprendeu direitinho e era tcheio É isso É onde ela quer Se é brigando que a gente se acerta Então vem brigar comigo de novo, vem Bora, BF! Essa nossa relação é sempre meio complicada A gente termina, se odeia, se xinga, mas nunca se larga E quando eu acho que já tá de boa Qualquer conversa vira discussão Que sorte a nossa que a raiva sempre passa em cima de um colchão Se é brigando que a gente se acerta com amor gostoso Então vem brigar de novo Então vem brigar de novo, de novo Se é brigando que a gente se acerta com amor gostoso Então vem brigar de novo Então vem brigar de novo, de novo Essa nossa relação é sempre meio complicada A gente termina, se odeia, se xinga, mas nunca se larga E quando eu acho que já tá de boa Qualquer conversa vira discussão Que seja nossa, que a raiva sempre passa em cima do colchão Se é brigando que a gente se acerta com amor gostoso Então vem brigar de novo Então vem brigar de novo, de novo Se é brigando que a gente se acerta com amor gostoso Então vem brigar de novo Então vem brigar de novo Se é brigando que a gente se acerta com amor gostoso Então vem brigar de novo Então vem brigar de novo, de novo Se é brigando que a gente se acerta com amor gostoso Então vem brigar de novo, de novo De novo De novo De novo Eita meu parceiro Tarciso do Acordeão Agora a gente bota o povo pra beber sem querer Eita canção Agora minha amiga Suzana Coelho Isso é sucesso viu Sorte ao boa sorte E vida que segue Vai lá, seja forte Foi o que eu tive que ouvir Da sua boca Ainda a sua luz Nem cheguei A ver de minha roupa Usou meu corpo Pra terminar sutilmente Parecia a primeira vez Mas era a última noite da gente Usou meu corpo Pra terminar sutilmente Enquanto eu fazia amor Ela se despedia disfarçadamente Usou meu corpo Pra terminar sutilmente Parecia a primeira vez Mas era a última noite da gente Usou meu corpo Pra terminar sutilmente Enquanto eu fazia amor Ela se despedia disfarçadamente Disfarçadamente Eita meu parceiro Tarciso do Acordeão O litro seca que a gente tem ver desse jeito viu Chama menino César o Zanacoelho Só pra ir tomar doa Foi o que eu tive que ouvir Da sua boca Ainda a sua luz Nem cheguei Nem cheguei Parecia a primeira vez Parecia a primeira vez Mas era a última noite da gente Usou meu corpo Pra terminar sutilmente Enquanto eu passei amor Ela se despedia disfarçadamente 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 Eita Suzana Coelho Respeito na tua salve Essa é sucesso senhores Chupa! Bona Tarciso do Acordeão Tem que respeitar meu irmão Deus te abençoe Tamo junto! E quando eu passei amor Ela se despedia disfarça na rede E essa daqui vai pra todas as vaqueiras de portão Que gostam de uma cachaça e derrubar o vaqueiro no chão Chama que é Suzana Coelho Pra sua frente eu mando uma Eu nunca pensei Que ia encontrar O amor da minha vida Aqui na bagaceira Mas eu encontrei O amor pra ficar E além de linda Ela é vaqueira A gente se ama Nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia E agora pra correr Já tem uma besteira Pra queirona da porra Minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derruba o gato e me derrubou Na baqueira da soda Eu e você Eu e você Eu e você Essa morena me encantou Derruba o gato e me derrubou Na baqueira da soda Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Eu nunca pensei Que ia encontrar O amor da minha vida Aqui na bagaceira Mas eu encontrei O amor pra ficar E além de linda E além de linda Ela é vaqueira A gente se ama Nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia E agora pra correr Já tem uma testeira Vaqueira ou nada Na baqueira da porra Minha dupla perfeita E essa morena me encantou Derruba o gato e me derrubou Na baqueira da soda Eu e você Eu e você Eu e você E essa morena me encantou Derruba o gato e me derrubou Na baqueira da soda Eu e você Eu e você Eu e você Eita coração Porém o seu toque 10 Que sucessão Cê é a Suzana Coelho Pra sofrer na vaquejada, viu? Maquiagem pronta Cabelo ok Mais uma noite ela pronta Pra atingir o seu ex Toupada é cotada Mal intencionada Às vinte e duas Ela sai de casa Às vinte e três Ela já tá na balada Às zero horas Ela já zerou duas garrafas Tiraram a cor da sua boca Tô querendo tirar sua roupa Pro seu azar Vontade mude A coragem é pouca Quatro da manhã Cê pega o Uber com a cara de choro Com um salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra agassar E voltou arrasada Quatro da manhã Cê pega o Uber com a cara de choro Com um salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Carmelada Maquiagem borrada Saiu pra agassar E voltou arrasada Cê é a Suzana Coelho Bora Malicênio Fernandes Às vinte e três Ela já tá na balada Às zero horas Ela já zerou duas garrafas Tiraram a cor da sua boca Tô querendo tirar sua roupa Pro seu azar Vontade mude A coragem é pouca Quatro da manhã Cê pega o Uber com a cara de choro Com um salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra agassar E voltou arrasada Quatro da manhã Cê pega o Uber com a cara de choro Com um salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra agassar E voltou arrasada Sofre aí, toma de uma, vai Se a Suzana Coelho Quando dá cinco horas da manhã Você já liga na intenção Copa esse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entre em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Mas quando eu vou me apegando Aí você liga só pra bagunçar a minha vida Isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta 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 Cova desse meu coração Que não me deixa te esquecer E eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Mas quando eu tô me apegando Aí você liga só pra bagunçar a minha vida E se você sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Meu coração, tenha calma, viu? Depende do paridão, dá pra um lascado Repetendo isso aqui, é pra morrer e me agar, meu filho Bora cair do sapatinho Se a Suzana Coelho chora aí, viu? Sucesso Vito Fernandes Hoje eu molhei a tela do meu celular Vendo o sorriso dela voltar a brilhar Cliquei no arroba que ela marcou Foi no privado, foi no privado sentimento Faz ela feliz Faz ela feliz, não mente pra ela Ama de verdade até os defeitos dela Considera ela Considera ela Não seja o próximo a molhar a tela Hoje eu molhei a tela do meu celular Vendo o sorriso dela voltar a brilhar Cliquei no arroba que ela marcou Foi no privado, foi no privado sentimento Digitou Meu droga, cê não tem noção Da responsa do seu coração E eu já tive ela nas minhas mãos E perdi Só vim te alertar isso aqui Tudo que eu não fiz Faz aí por ela Onde eu errei Por favor, não erra Considera ela Considera ela Faz ela feliz, não mente pra ela Ama de verdade até os defeitos dela Considera ela Considera ela Não seja o próximo a molhar a tela Susana Coelho 2.0 Não seja o próximo a molhar a tela Parou, 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 parou A galera quer dançar forró, minha banda Chama, menino Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelhos, sigo ao teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder com a boca de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder com a boca de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelhos, sigo ao teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder com a boca de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder com a boca de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Conta não foi meu Falco da música, clipe e vídeos Rodrigo Cedês Estar aí, vai Eu não nasci pra ser amor de fim de festa de ninguém, viu? Se assusta na coelho Pra apaixonar Pra tomar uma Só me procura quando eu não tô mais te procurando Só quando a festa acaba que você acaba me ligando Mas é hoje que eu deixo de ser Seu esquema depois do rolê Dessa vez não vai ser na tua cama que eu vou botar pra fuder Me erra Me erra Não vou ser mais o teu amor de fim de festa Não vou ser mais o teu amor de fim de festa Não vou ser mais o teu amor de fim de festa Você só dá valor a quem não presta Não vou ser mais o teu amor de fim de festa Só me procura quando eu não tô mais te procurando Só quando a festa acaba que você acaba me ligando Mas é hoje que eu deixo de ser Seu esquema depois do rolê Dessa vez não vai ser na tua cama que eu vou botar pra fuder Me erra Me erra Não vou ser mais o teu amor de fim de festa Não vou ser mais o teu amor de fim de festa Me erra Me erra Não vou ser mais o teu amor de fim de festa Não vou ser mais o teu amor de fim de festa Você só dá valor a quem não presta Bora de pé do paredão Essa é nossa, viu? Suzana Coelho Suzana Coelho Eu quero que tudo seja como antes Nossas mãos Eu quero ser feliz contigo Eu quero ser seu ombro amigo Tô tenso ou dor Tudo que eu sonhei Mas olha nós As vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos Mas olha nós Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção A lua A lua Eu quero que tudo seja como antes Tu tens Tu tens tudo E aí Eu quero que tudo seja como antes Nossas mãos Nossas mãos Em direção Em direção A lua A lua Suzana Suzana Coelho Suzana Coelho Suzana Coelho Suzana Coelho Suzana Coelho 2.0 Quem não tiver coração Nem escute, viu? Vem lá no céu Vem lá no céu Vem lá no céu Uma lua existe Vivendo só O seu mundo triste O seu olhar Sobre a pega lançou Veio procurando Por amor Então o mar Frio e sem carinho Também cansou De ficar sozinho Sentiu na pele Aquele brilho tocar E pela lua Foi se apaixonar Luz que banha a noite Que faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua tocar no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que amor Não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim Se o coração diz que sim A paixão Como pode o outro dizer não Busque banha a noite Que faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Ela pode nos tocar Pra dizer que amor Não se acabe Oh, pressão Oh, pressão DP do paredão Se a Suzana Coelho 2.0 Pra lascar o seu coração E chama as amigas Vai rolar, esquenta no post de gasolina Cerveja gelada Mas tarde tem ruído de baquejada Oi, no chão Forró, mulher, cachaça E som de pá Perdão Pode chamar que tem Putzão Pegaram só com a mão Isso é festa de interior Chama, abraça Festa de interior Chama, abraça Se a Suzana Coelho 2.0 Festa de interior Oh, solinho safado, viu? Bora, testem Estradinha da aglomeração Tá estourando Suzana Em todos os projetos de irrigação Cuida, meu irmão Eu disse chama as amigas Vai rolar, esquenta no post de gasolina Cerveja gelada Mas tarde tem ruído de baquejada Foi pro chão Forró, mulher, cachaça E som de pá Perdão Pode chamar que tem Putzão Pegaram só com a mão Isso é festa de interior Festa de interior Festa de interior Chama, Raio de Sapatinho João, João D.H. D.P. Supermercados J.R. Butimarcas Bora, Júnior Tamo junto De cabelo preto De chapéu e bota Outro jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada E cê quer mulher Corre, vaquejada Dança forró e toma André E maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah O boca gostosa Ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro Não se apaixonar E maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah O boca gostosa Ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro Não se apaixonar Chama, zaqueirinha Bora, Zé, vaqueiro Rodrigo C3 Caiu O rei da pente De cabelo preto De chapéu e bota Outro jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada E cê quer mulher Corre, vaquejada Dança forró e toma André E maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah O boca gostosa Ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro Não se apaixonar É maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah O boca gostosa Ah, ah, ah Eu tô pra ver vaqueiro Não se apaixonar Quero ver o vaqueiro Não se apaixonar Desse jeito Se assuzando a coelho Dois ponto zero Pra tocar em todos os paredões Chora, é com a nossa fona Para defender o paredão Arine Music Susana Coelho Dois ponto zero Nosso encontro são poucos Mas o pouco que é bom Fazemos coisa de louco Até fora do comum Por amor A vida só não levou Pro caminho diferente Separou nossos corpos Mas nunca da mente Apagou Mesmo distante Eu sou capaz de te enxergar Ouvir a tua voz A me chamar E quando eu te ligo Você diz Estava sentindo a mesma coisa Meu coração está no teu sintonizado Com tantas horas pra tá lado a lado Eu sei que você também não consegue me tirar do peito Não tem distância nem fronteiras, pra amor O nosso tempo em desencontros, mas ficou Guardado na nossa memória O encanto pra sempre Não tem distância nem fronteiras, pra amor O nosso tempo em desencontros, mas ficou Guardado na nossa memória O encanto pra sempre Mesmo distante Eu sou capaz de te enxergar Ouvir a tua voz A me chamar E quando eu te ligo Você diz Estava sentindo a mesma coisa Meu coração está no teu sintonizado Contando as horas pra tá lado a lado E eu sei que você também não consegue me tirar do peito Não tem distância nem fronteiras, pra amor O nosso tempo em desencontros, mas ficou Guardado na nossa memória O encanto pra sempre Não tem distância nem fronteiras, pra amor O nosso tempo em desencontros, mas ficou Guardado na nossa memória O encanto pra sempre Não tem distância nem fronteiras, pra amor O nosso tempo em desencontros, mas ficou Guardado na nossa memória O encanto pra sempre Não tem distância nem fronteira, pra sempre Não tem distância nem fronteiras, pra amor O nosso tempo em desencontros, mas ficou Guardado na nossa memória O encanto pra sempre Oh coração Se a Suzana Coelho Tá sofrer no paredão Essa daqui é pra dançar garradinho Dois pra lá Dois pra lá Dois pra cá Chama Chama Eu que planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol, o céu e a primavera Mas você brigou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e tu não dava nada Não me dava nada Agora siga o seu caminho, pare com esse jogo Você metia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que não enxergava Que tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo, você dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira Prometo te amar Te dar o paraíso Mentes tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava Ainda estou te amando Mentes tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas era um toque de papel Uh, você mente tão bem Você é Suzana Coelho 2.0 Pra tocar no paredão e no seu coração Olha Matheus Fernandes Eu dizia eu te amo, você dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira Prometo te amar Te dar o paraíso Te dar o paraíso Você mente tão bem Você mente tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava Ainda estou te amando Mentes tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas é um toque de papel Mas é um toque de papel Menos dessa vez Já estou sabendo os mínimos detalhes Desta sua infidelidade Eu não quero acreditar Que até o fim Você vai me lembrar Que não me enganou Desde o primeiro instante Quem garante Será que seu nome é esse mesmo? Será que fingiu até no beijo? Será que eu dormi com um desconhecido? Será que você já foi você comigo? Será que seu nome é esse mesmo? Será que fingiu até no beijo? Será que eu dormi com um desconhecido? Será que você já foi você comigo? Me mostra quem sabe falar a verdade Pelo menos desta vez Já estou sabendo os mínimos detalhes Desta sua infidelidade Eu não quero acreditar Que até o fim Você vai ligar Que não me enganou Desde o primeiro instante Quem garante Será que eu dormi com um desconhecido? Será que seu nome é esse mesmo? Será que fingiu até no beijo? Será que eu dormi com um desconhecido? Será que você já foi você comigo? Será que seu nome é esse mesmo? Será que fingiu até no beijo? Será que eu dormi com um desconhecido? Será que você já foi você comigo? Caiu, rei da mídia Zero, um dos CDs Trinta e sete CDs Será que eu dormi com um desconhecido? Será que você já foi você comigo? Como é que você tem coragem Um dia ainda fala que me ama Dizer pra mim que tá com saudade Só se for saudade da minha cama Mesmo sabendo que eu descobri Cada uma de suas traições Você vem com esse papo pra cima de mim Sei muito bem suas intenções Foda-se, seu eu te amo Quem ama não sai por aí De boca em boca e deixa outra boca esperando Foda-se, seu eu te amo Quem ama não troca de amor Igual troca de roupa e depois sai tratando E como é que você tem coragem Um dia ainda fala que me ama Dizer pra mim que tá com saudade Só se for saudade da minha cama E mesmo sabendo que eu descobri Cada uma de suas traições Você vem com esse papo pra cima de mim Sei muito bem suas intenções Foda-se, seu eu te amo Quem ama não sai por aí De boca em boca e deixa outra boca esperando Foda-se, seu eu te amo Quem ama não troca de amor Igual troca de roupa e depois sai tratando Foda-se, seu eu te amo Foda-se, seu eu te amo Quem ama não sai por aí De boca em boca e deixa outra boca esperando Foda-se, seu eu te amo Quem ama não troca de amor Igual troca de roupa e depois sai tratando Foda-se, seu eu te amo 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 Quem ama não troca de amor Igual troca de roupa e depois sai tratando Foda-se, seu eu te amo Foda-se, seu eu te amo Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito certo, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente e voltente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Rodrigo C10, RD7 C10, TH Atualizações Esses são meus e são caros, viu? Sucesso Santa Coelho, Sucesso Sandro Lúcio Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que já fiz Por você estou sofrendo Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente e voltente Faz a gente se servir Repetir, regolir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais O seu amor é um jeito bom de viver Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Paredão Ninho Palco da Música Clipe Vídeos Cuida Tubarão Bota o galinho que dá-se comida Pra se apaixonar Que aqui é a Suzana Coelho, pra não ouvir Para Jundi H Arine Música O Estúdio do Sucesso Para Maurinho Bens Não precisa confessar O teu corpo fala o que tua boca mente Quando eu tô presente Porque pele na pele é coisa diferente Você tenta o máximo evitar a gente Você se esfaça bem, esconde o sentimento Mas sei que teu eu te amo engasgada aí dentro Porque sua boca colada na minha é tão natural Conexão tão foda que a nossa transa fica surreal Enquanto você mente pra cidade toda que já me esqueceu O seu corpo desmente quando está na cama em cima do meu Em cima do meu Porque pele na pele é coisa diferente Você tenta o máximo evitar a gente Você se esfaça bem, você se esfaça bem, esconde o sentimento Mas sei que teu eu te amo engasgada aí dentro Porque sua boca colada na minha é tão natural Conexão tão foda que a nossa transa fica surreal Conexão tão foda que a nossa transa fica surreal Enquanto você mente pra cidade toda que já me esqueceu O seu corpo desmente quando está na cama em cima do meu Em cima do meu Porque sua boca colada na minha é tão natural Conexão tão foda que a nossa transa fica surreal Enquanto você mente pra cidade toda que já me esqueceu O seu corpo desmente quando está na cama em cima do meu Em cima do meu O seu corpo desmente quando está na cama em cima do meu Uma camisa esconde um peito aganhado Um arrependido vai entrar no cabo Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminho da volta, meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens Arrumando a posição do lado E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor, tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi o meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Nem de sorriso Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso Se a Suzana Coelho Paredão Minions Caminhão Pinetinha Paredão Cabuloso Oi! No caminho da volta E o telefone toca Tô chegando E no trajeto E no trajeto vou apagando as mensagens Arrumando a posição do lado E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor, tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi o meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor, tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi o meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Nem de sorriso Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso Diego Vitor Minuto da Música Música é show Não tá me fazendo bem Não tá certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco E você poderia estar bem melhor Do melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu sei de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E você poderia estar bem melhor Do melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu sei de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Porque gamers eu sei de outra pessoa E você poderia ser minha por não resistir Você pode ser minha por não resistir E você vai construir depois vai ser minha por não resistir